Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre uma declaração recente de Peskov e Putin, que pela primeira vez reconheceram que a invasão russa da Ucrânia se tornará ainda mais difícil e que se prolongará por ainda muito tempo. Como todos nós sabemos, quanto maior e mais importante for um evento, maior é o nível de preparação e antecipação que exige, e essa regra se aplica também a operações militares. Quando um país decide invadir outro, a sua liderança política consulta os seus militares para que juntos consigam traçar os possíveis cenários com base em certos pressupostos. Algo que, com toda a certeza, foi feito por Vladimir Putin antes da sua fatídica decisão de invadir a Ucrânia no dia 24 de fevereiro de 2022. Para tomar aquela decisão, Putin tinha em cima da mesa os planos de invasão e vários cenários de como poderia decorrer, mais ou menos classificados como o melhor, o pior e o com as maiores chances de se converter em realidade. É óbvio que ninguém, além de Putin e do seu Estado-Maior, conhece em detalhes os planos e os cenários que lhe foram apresentados. Mas podemos facilmente deduzir que o melhor dos cenários provavelmente envolvia a fuga de Zelensky nas primeiras horas ou dias da invasão, seguido pela conquista da capital e de todas as principais cidades ucranianas como Kharkiv, Kherson e Odessa. O cenário mais provável de acontecer, na visão do Estado-Maior russo, provavelmente envolvia uma guerra intensa nos primeiros dias e semanas, mas que gradualmente penderia a favor da Rússia, resultando na vitória de Putin ao fim de alguns poucos meses. Com o pior dos cenários sendo provavelmente muito parecido com aquilo que estamos vendo agora na Ucrânia, com o país conseguindo resistir ao avanço, libertando algumas áreas que estavam sob ocupação e, acima de tudo, recebendo um forte apoio material e financeiro da OTAN. Com tudo isso resultando em uma guerra longa e profundamente desgastante, tanto para a Ucrânia como também para a Rússia, que além das perdas materiais e humanas, se vê agora em uma posição de isolamento quase completo de antigos grandes parceiros como a Europa. Se até agosto de 2022 a Rússia ainda tinha alguma esperança da guerra terminar com um resultado mais ou menos favorável, até no máximo o final daquele ano, em setembro, quando a Ucrânia lançou a sua contra-ofensiva, essa esperança desapareceu. E agora, em 2023, com o Ocidente começando a enviar para a Ucrânia armas cada vez mais avançadas, como blindados pesados e até mesmo aviões de caça, Vladimir Putin tem a certeza de que aquela guerra será realmente muito longa. Como ficou evidente em uma declaração feita por Dmitry Peskov, porta-voz de Vladimir Putin, que disse para um grupo reservado de políticos, militares e personalidades, que a guerra na Ucrânia, que eles chamam apenas de Operação Militar Especial, se tornará ainda mais difícil nos próximos tempos, e que não há qualquer previsão para a sua conclusão. Uma perspectiva que foi confirmada por Vladimir Putin, que em um encontro virtual com lideranças da indústria russa, pediu que fossem tomadas medidas urgentes, sem atrasos e sem burocracias, para contornar as dificuldades geradas pela guerra e pelas sanções do Ocidente. De acordo com Maxine Trudeau-Lyobov, analista político especializado no Kremlin, desde o final de 2022, que Vladimir Putin não fala em soluções e objetivos práticos para a guerra, limitando-se simplesmente a reagir e a responder a situações um dia após o outro. Com a única grande estratégia de Putin, envolvendo o lançamento na guerra do maior número possível de soldados e blindados, mas sem um propósito tático ou estratégico bem definido. Para Maxine e outros analistas especializados no Kremlin, Putin já encara aquele conflito como uma espécie de guerra sem fim. Uma guerra sem um objetivo claro e específico. Uma guerra que, ao menos do lado russo, se arrastará pelo tempo em que Putin tiver soldados e blindados para lançar no campo de batalha. Já que, tanto para a Rússia como para a Ucrânia, aceitar a derrota ou um termo de compromisso está totalmente fora de questão. A Ucrânia não vê um outro resultado para a guerra que não seja a expulsão das forças russas do seu território. E Putin não pode nem cogitar se retirar da Ucrânia e abrir mão dos territórios ocupados à custa de tanto sangue, pois isso o enfraqueceria a nível político, abrindo caminho para o crescimento de grupos políticos de oposição. Todo esse impasse é a receita certa para uma terrível guerra sem fim entre russos e ucranianos.